Olá! A atividade de hoje chama-se Boliche com Meia Calça, que tem por objetivo trabalhar a tensão, a concentração, o equilíbrio e a coordenação motora ampla. Nós vamos precisar de uma meia calça. No meu caso, eu peguei uma batata, mas vocês podem substituir por uma laranja, um mexerico ou um chuchu. Algumas garrafas pet. E o que nós vamos fazer? A batata, iremos colocar em uma das pernas da meia. Dar um nó na ponta. Porque depois, essa parte de cima, nós iremos colocar na cabeça da criança. Dessa forma. E vamos amarrar. Irá ficar assim. Caso vocês não tenham meia calça, podem amarrar uma sacola plástica na outra. Só que, em vez de amarrar na cabeça, nós vamos amarrar na cintura da criança. Combinado? Aguardem só mais um minutinho, que no próximo vídeo, vou mostrar pra vocês como essa brincadeira é divertida. Então, a brincadeira funciona desse jeito. Com as mãos para trás, irei tentar derrubar as garrafas com a meia. Dessa forma. Viram que legal? As crianças irão amar esta brincadeira. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.